Bom dia mamãe, quero ter o amor da mamãe, bom dia meu amor. Deixa a mamãe mostrar para as pessoas que você come mãos. A gente já tem a mania de ficar molde nas mãos e não cacho preto e nem peito, é só mais me mandar as mãos. É mania mamãe, mania mamãe. Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar a rotina do meu bebê de dois meses e antes de começar o vídeo já queria te pedir para curtir, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, arroba isa98oliveira e vamos lá para a rotina dele. Agora ele está tirando o cochilinho e eu vou tomar café enquanto isso. Meu neném acordou, agora eu vou trocar essa roupinha dele, vou botar uma roupinha mais fresca porque que é bem quente e trocar a fraldinha dele, né meu neném? Ai gente, aí eu vou aproveitar para pentear o cabelo dele e tirar as melequinhas do nariz dele. Então gente, nesse vídeo eu não mostrei para vocês, mas o Miguel sempre acorda umas 6 da manhã e aí ele faz um cocôzinho, o pai dele pega ele, troca e fica com ele para eu tomar um banho ou eu dormir um pouquinho mais se a noite tivesse sido muito cansativa. E aí quando dá mais ou menos umas 6,5, 6,40, ele tira um cochilozinho de mais ou menos uma hora. E aí quando ele acorda é que eu finalmente fico com ele para trocar, pentear o cabelinho dele, tirar a roupinha, colocar uma roupinha mais fresca porque aqui na nossa cidade é muito quente, então eu sempre deixo ele com essas roupinhas de manguinha curta. Tiro as melequinhas do nariz dele, dou a vitamininha, faço toda a higiene básica dele. Eu sempre usei perfume no Miguel, ele nunca teve problema, mas eu sempre coloco perfume na roupinha e um pouquinho no cabelinho, eu nunca coloco diretamente na pele, ele nunca também desenvolveu nenhuma reação alérgica. E também sobre a alimentação dele, que vocês sempre me perguntam, ele mama exclusivamente no pente, ele nunca tomou fórmula, nem nenhum outro tipo de alimento. Isso aqui que eu usei para tirar a melequinha do Miguel no vídeo, gente, é um aspirador nasal, esse daqui é da marca Multikids Baby, vocês podem encontrar na internet, é só colocar no site americanos, o Magazine Luiza, aspirador nasal para bebê, e aí esse daqui você suga com essa parte, e esse daqui vai dentro do narizinho do bebê, ela é ótima, puxa todas as melequinhas, e o que não sai, eu termino de tirar com o cotonetezinho. E essa aqui é a vitamina do Miguel, a Puravit, ela é recomendada usar uma gotinha por dia, geralmente eu coloco duas porque ele sempre acaba cuspindo um pouquinho. Bom, a gente não deu pouco tempo, o Miguelzinho fez cocô, agora eu vou trocar ele. Vamos trocar o cocô, filhote? E aí é que sempre fica na cama as coisinhas de trocar ele, no caso, eu estou usando esse lencinho da turma da Mônica, muito bom. Essa pomadinha aqui, que ela também é bem boazinha, e ela é só, ela estava só 5 reais, Baby Mad. E essa fraldinha da Pampers, que a princípio eu não gostei muito, mas agora eu já não acho tão ruim, porém eu acho que tem outras melhores. É a mamãe, vamos trocar a fraldinha? O que você está querendo? Você quer colo? Você quer colo? É? É colinho que você quer, meu amor? É, bora trocar. Bem, gente, eu vou dar uma dica pra vocês agora, porque ele já está irritado. Mas uma coisa que eu sempre faço, porque ele fica se assustando quando eu vou trocar ele, é, eu enrolo, ó, a roupinha. Com essa aqui fica bem folgada, porque essa roupinha é um pouco grande. Pra prender os bracinhos dele, pra ele não ficar se assustando. Olha, já saiu e fez o negócio, que ele está querendo colo. Bom, gente, o Miguelzinho, como a maioria dos bebês, gosta muito de ficar no colo. Mas nem sempre eu consigo ficar sempre no colo com ele, porque meu braço dói bastante. E aí, às vezes, eu fico sentadinha com ele, enquanto eu edito algum vídeo, ou respondo os comentários. E quando ele está muito estressado também, às vezes, eu coloco um desenhozinho pra ele assistir. E ele gosta de assistir, eu deixo a tela longe do olhinho dele. Mas ele não consegue manter a atenção no desenho por muito tempo. Porém, ajuda bastante. E eu também gosto de brincar muito com ele, enquanto ele está na cadeirinha, eu canto pra ele. Eu mostro os brinquedinhos. Agora são 9h50. O Miguelzinho tinha ficado com o pai dele pra eu gravar um vídeo. Enquanto eu gravava o vídeo, ele tirou um cochilo. Sobre a rotina de sono dele durante o dia, ele não tem ainda uma rotina certa. Tipo assim, ele dorme de dia, hora X, e acorda hora X. Ele tem a rotinazinha dele da noite. Que ele, tipo, é certeza que todo dia, 6 da noite, 6 da noite, ele começa a ficar um pouquinho enjoado. Pra dormir, aí ele dorme a noite toda. Mas de dia, ele não tem o horário exato. Geralmente, ele dorme meia horinha, uma horinha. Aí acorda, fica 2, 3 horas acordado e dorme de novo. Minha gente, eu não usei o canguru nele hoje. Mas vou mostrar pra vocês. O que eu uso é dessa marca aqui, ó. Cosco. Depois eu vou fazer uma resenha dele mais detalhada. Mostrando como é que coloca e tudo mais. Mas eu gosto bastante dele. Tem alguns dias que o Miguel tá mais enjoado, querendo mais colo. E nesse dia, nosso braço não aguenta, né gente? Aí eu, às vezes, preciso fazer as coisas. Aí eu coloco ele no canguru e dá pra fazer algumas coisinhas básicas. Oi, gente. Agora são 5 da tarde. E assim, no decorrer do dia eu não filmei muita coisa. Porque, geralmente, a nossa rotina com o Miguelzinho é ficar intercalando. Entre brincadeira, passeio, assim, pela casa. Quando ele fica enjoado de ficar na cadeira, a gente dá uma passeadinha com ele. E o soninho dele. Agora, de tarde, ele dormiu mais ou menos uma hora e meia. E agora ele tá aqui acordadinho comigo. Acabou de mamar. Sobre o banho dele de dia, eu geralmente só dou banho de dia nele em dias muito, muito, muito quentes. Quando não tá um dia muito quente, o que eu faço é jogar uma aguinha nele mesmo. Uma aguinha no corpo, um banhozinho mais rápido. Pra dar uma refrescada, que foi o que eu fiz hoje. Eu acabei não mostrando porque eu fui lá na casa da minha mãe com ele. E aí a gente passou a tarde lá. E lá eu dei esse banhozinho nele. Ó, agora ele tá aqui na cadeirinha. E eu vou editar um vídeo enquanto ele fica quietinho. Quando ele começar a abusar, eu pego ele no colo de novo. Quem que tá aqui? Quem é que tá aqui? Quem é? Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Quem que é que tá aqui? Quem que é? Quem que é que tá aqui? Voltou aqui pra casa? Depois do trabalho? Tava com saudade do papai ficar assim. Agora são 6 horas da tarde. E o Miguelzinho tava, tipo, com muito sono. Então a gente vai começar a rotina da noite dele mais cedo. Porque a gente geralmente faz o banho dele. Umas 6 e meia. Pra umas 7 e meia ele já tá dormindo. Só que como ele tava com muito sono. A gente vai banhar ele agora 6 horas. Aí, gente. Eu vou desligar o ventilador. Mas a gente banha ele nessa banheirinha com água morna. Não pode ser muito quente, tá, gente? Então também não pode ser fria. E aí eu fecho janela, desligo o ventilador. Eu fecho as portas pra não entrar nenhuma corrente de ar. E ele não ficar com frio. E tá aqui só. Desóio. Nenê! Cadê a mamãe? Separei aqui as coisinhas que eu preciso pra fazer o banho dele. Gente, aqui no canal tem a rotina da noite dele. Então se vocês quiserem ver com mais detalhes. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. Tchau! 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 Pronto! Ele tá deitadinho aqui com a chupetinha dele, gente. Aí ele fica deitadinho, chupando a chupetinha até ele pegar no sono. Quando ele não quer mais, ele cospe ela. E aí eu vou colocar a musiquinha dele pra dormir e já volto pra falar com vocês. Agora são sete da noite, o Miguelzinho já dormiu e eu vou encerrar a noite por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente, preocupar um pouquinho da nossa rotina com o bebê. Assim, gente, não tem muita coisa que fazer, né? É só passear com ele, brincar, ele dorme bastante durante o dia. E aí por enquanto dá pra eu fazer as coisas pra eu trabalhar, eu tô conciliando certinho. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, eu pretendo trazer todo mês um vídeo mostrando a rotina dele em cada mês, né? Porque conforme ele vai evoluindo, vai mudando as rotinas, as brincadeiras, tudo. Um big beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês em nome de Jesus e até os próximos vídeos. Tchau!